quer ganhar dinheiro todo o tempo que você joga é muito fácil eu vou explicar para você como que funciona esse aplicativo aqui no destaque é onde vai ficar os jogos que você vai baixar tá você precisa baixar esses jogos e jogar eles sempre vai ter jogos ou até aplicativos também às vezes não precisa ser um jogo por exemplo aqui shoptime é uma loja mas todo o tempo que você usa esse aplicativo ou jogo você ganha então você não precisa nem jogar sobre o jogo deixar aberto que você já vai estar ganhando e aqui na função meus aplicativos são os que você baixou por exemplo esse vou pegar aqui hoje pra mim está aparecendo gol de deus ou seja até essas sete horas 21 minutos está mostrando ele está duplicado o valor está mais valor então aqui no primeiro minuto vai pegar 56 moedas nos primeiros minutos depois ele vai diminuindo as moedas e aumentando o tempo ok não tem problema sempre atualiza aqui supor que você está aparecendo só um jogo e você não gosta do jogo não tem problema baixa e deixa aberto vai dormir coloca um clicador na tela aí para o celular ficar ligado a noite inteira coloca no carregador baixa o volume tira as notificações quando você acorda você está ganhando já ganhou bastante dinheiro para dormir então é muito fácil então assim você ganha dinheiro dormindo e aí se tiver só um jogo um aplicativo você baixa ele mesmo que nem eu falei e depois que você entrar na outra vez ou no outro dia vai ter outros jogos sempre tá atualizando e aqui você pode sacar de várias formas possíveis insider evino carrefour del paypal no meu caso eu uso paypal e quanto mais moeda acumula mais compensa por exemplo aqui 2.999 moedas da 1.49 porém 5.939 dá 2.98 compensa mais então eu não sei vou sacar esse valor agora até acumular um valor bom que eu queira sacar deixa eu mostrar o comprovante para vocês agora de outra conta que eu saquei que essa é minha segunda conta tá essa não é primeira conta que já tem outras contas que eu já saquei aqui mas antes de mostrar aqui o comprovante o aplicativo se chama cash in all no youtube está na descrição e no aplicativo lucrador de apps você provavelmente já deve ter baixado e ganhei dinheiro dormindo vamos ao comprovante e aqui está o comprovante aqui ó just dice que é o jogo tá eu recebi em euros e ele foi convertido para real e tem vários outros a 47 euros 24 centavos de euros tem vários outros ok